O ministro da Economia defendeu que o Brasil passa por um novo ciclo de crescimento que é resultado das reformas e do enfrentamento da pandemia. A afirmação de Paulo Guedes ocorreu durante a posse de João Pedro Nascimento, o novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Saudações, saneamento, cabotagem, mineração em todos os setores onde nós estamos fazendo uma mudança de marcos regulatórios. O Brasil está condenado a crescer. O Brasil vai crescer.